Fala galera se inscreve deixa o like e a nova vídeo já começando a instalação e a continuidade já coloquei a caixinha aqui ó é só soltar tirar aquela peça ali e colocar essa pecinha já apanhei aqui a mangueira para você ver da rosca agora tem que ajeitar aqui atrás faz tampinha verde para sair o comando para o gradão eu estou mostrando essa peça e eu estou colocando o velho da rosca aqui nesse nip para colocar aqui para não vazar óleo acho que vai ficar bom todos aqui que eu vou usar o kit vem completinho gente facinho de fazer colocar não precisa apagar para colocar não vocês mesmo coloca precisar então 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 e aí o que você vai colocar a mangueira essa mangueira tá conectada aqui no pé tem uma letrinha também ali ó p então então essa mangueira vai aqui no bloco no pé então não tem segredo e aqui é onde sai as vai sair para a coisa para vir as mangueiras aqui e aí galera agora aqui essa parte eu acho que vou pôr aqui nesse furo aqui ó tem aqui tem aqui ó tem aqui ó já engatei todas as mangueiras aqui quatro e essas daqui vão vão aqui agora atrás tem que achar um parafuso para colocar ela aqui fala galera aí a estalada aqui o bloquinho que dá para acionar uma alavanca lá o hidráulico vou encostar aqui ó esse aqui é o que sai fora esse aqui já não usa mais aqui ficou assim ó aqui o comandão aqui e aqui ó ficou bom ó ficou livre aqui o coisa filé vamos testar ele para ver se vai pegar aqui está pressionando um pouco a coisa eu vou fazer ela ficar mais para lá para essa mangueira para não apertar ali ó é isso aí ó pronto comandão você escreve esse like e aí e aí e aí e aí e aí